Gringos provando bebidas brasileiras Vamos, Darlene E eles vão provar tudo Deixa eu pegar a gente aqui pra baixo Eles vão provar, pelo que eu tava vendo Na thumbnail Tá rada? Oi gente, tudo bom com vocês? Vamos, pera, primeira coisa, o que temos aqui? Temos Guaraná Dol A gente tá no canal de quem? Da Midori, da Midori Ah, é a Midori, eu sabia que eu conhecia ela Guaraná Jesus, aí temos esse aqui Tubaeno, Tubaeno é bom, hein Todinho, o que é isso aqui? É café Pera, e que 51 é essa, Branca? Oi Tá estragando? Fizeram a caipirinha, Jana Eu tô vendo Ó, então o David dos Estados Unidos Do Japão Caramba Midori, que conteúdo, parabéns por esse conteúdo Ela trouxe um de cada lugar Um de cada canto, todo mundo Eu fiz a Elena reagir a comida japonesa do Brasil E muita gente reclamou Eu queria ver Ah, então eu não quero ver Esse é legal, esse é legal Coisas de verdade Ô, tem até em Tubaena ali no meio Então a primeira coisa que eu quis saber é Guaraná Ela tá falando em português Aqui ela tá falando em português Eu tava entendendo É porque eu tava lendo Ah, beleza Guaraná 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 é brasileiro, né Nossa, essa planta é muito bizarra, né Imagina as primeiras pessoas encontrando Guaraná na floresta Tomou um susto Nossa Senhora Que susto Tem no Brasil, eu acho que no Peru também Tem no Peru Tem no Peru É, Peru O que? Ele te dá energia Se você não quer dormir Tomar Guaraná, entendeu? Mas a gente já é designado Isso é legalizado? Não A fruta deve ser boa Guaraná Não, a gente conhece A gente conhece Nossa, acho que eles vão achar super doce, mano Refrigerante Ó, sabe ler Melhor que eu Boralá 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 Ela fala todas as línguas dela Ah, que vai ter vivida, né Tem um cheiro bom Ela vai tomar também O cheiro é pra ela lembrar Tem cheiro O que? O que? O que? O que? Inglês Ele não sabe Ameixa Ameixa Não Tem cheiro de ameixa? Ela gostou A coreana não gostou não, eu acho Tem gosto do refrigerante da Torpe Não tem Você já tomou? Baunilha Cereja É mesmo? Ameixa Ameixa Eu acho que é porque é doce, né Deve lembrar Pode ser Olha lá, ele bebeu tudo Vapo Uau Nossa, o Guaraná tem a gaspa burro, não tem como Se virar o Guaraná é isso, tá roto É bom, é bom, é bom, Guaraná é bom É bom, é bom, Guaraná é bom Delicioso 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 Olha, ele manja, né Delicioso Delicioso Gostaram? Gostou bem, né Se colocar vodka Esse cara é visionário? Eu nunca pensei em colocar vodka no Guaraná, hein Como assim não? A gente já bebeu em festa um monte de vezes Com Guaraná? É É que quando não tem energético, a gente taca o refrigerante, entendeu? É que a gente usa É verdade Ah, mas gente, coca, coca, coca Coca, né Coca e franta Coca? Eu não invitoi o coca do Guaraná Coca fica com o xarope Boa, obrigado, obrigado, obrigado Sete O álcool seria a vez? Eu quero ser amigo desse cara aqui Esse cara pensa igual eu Tem outro cara de Guaraná E ele chama Dolly Dolly Então esse é Dolly E eu quero que vocês falem se isso é melhor Ah, eles vão... É bom que ela não falou que a segunda Que é um pouquinho mais fraco Marca, certo? Pra ver qual que eles vão preferir Interessante, vamos ver, vamos ver Ah, mas esse ela bota no copo O cheiro é um pouco diferente O cheiro é um pouco diferente Meu copo tá cheirando mal O que que ela falou? Pera, mas o que você falou? Vitamina C Vitamina C Vitamina C Ele é um pouco mais forte Ele não é tão doce quanto o anterior E tem menos gás também Tem menos gás mesmo Verdade, analista, analista Qual que você prefere? Esse Esse achou que é mais doce Eles preferem Guaraná Todo mundo prefere Guaraná Todo mundo prefere Guaraná Desculpa Esse Dolly é famoso Por causa do adverta Ah Eu vou mostrar o adverta Por causa do adverta Ah, eles vão ver a propaganda Meu Deus, react no react É assustador É assustador mesmo A propaganda Dolly é sem igual Dolly, Dolly Guaraná Dolly Isso não dá copyright não? Dolly Guaraná Eu acho que isso é feito Por pessoas do Dolly Com certeza Com certeza Link Mundo Você tem que estar usando ali esse D Dolly, your friend Dolly, Dolly, Dolly Dolly, Dolly Dolly A cara da menina Dolly Dolly Adorei, adorei Dolly 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 Mandarath никаких Não Não Dolly Time Dolly Analysis Jesus Jesus po Isso é muito lindo Mas comoıpô Ele é zelig Tem um tipo realise Tem um tipo de g wag carro Tô Eu gosto de pitbull Tem vários caros Intent Alguém me lembra? Guaraná Jesus é de Guaraná? Só tinha no Maranhão em 2017, ó. É, ele é rosa, né? Uou! Parece vinho. Vimco, né? Vimco, né? Framboíza? Vimco! Ai! Meu Deus, parece eu fazendo vídeo. Tem cheiro do quê, Midori? Pera, me ajuda aí, tem cheiro do quê? É ruim? Ah, é meio estranho. É diferente. Sabor de fruta. Pitaia? Sim, sim. É tutti frutti? Tutti frutti? Tutti frutti é uma fruta? Tutti frutti? Tutti frutti é uma fruta? Tutti frutti é um sabor, né? Eu tô bebendo a garrafa de perfume, né? Tem gosto de perfume, mano? Interessante. É diferente, né? É único. É um novo sabor. Sabor do Brasil? Sabor do Brasil? A gente tava falando que... Nós estávamos falando que aqui não tem fanta de melancia, fanta de maçã e etc. De abóbora. Mas a gente tem Guaraná Jesus e ninguém dá valor pro Guaraná Jesus. Ninguém bebe Guaraná, mas eu nunca vi um litrão de Guaraná Jesus. É verdade. Comprar uma lata. Uma lata é complicada. Mas lembra quando tinha aquela fanta de maçã verde? Prossiga. Não lembra de Citrus, que foi edição limitada. Esse é o gosto do Brasil? Não é não, não é não. A nota dele é 8.5? 9? Ela gostou de tudo. Para mim é mais de 5. 5? 5? É bem estranho, né? Muito doce. Tubaina não tem gosto. Tubaina é 10. Tubaina é bom. Nossa, gostoso. A de garrafa, então? E tubaina? Tubaina é... Nossa, lembra daquela que vinha na garrafa de vidro? É, dessa que eu tô falando. Mano. Na garrafa de vidro. Cara, mano. Isso é muito bom, cara. É bem mais forte. Tem muito mais Guaraná nessa. Inca-cola? Inca-cola? Eu nunca ouvi falar. Nunca vi. Ah, esse é muito gostoso. Se eles fizerem careta, eu vou ficar pra mim. Chá gelado? Palmilha? Mangostim? Mangostim? Eu nunca vi isso. Chá gelado de maracujá? Esse é bom, esse é bom. Ela é bem diferente do Guaraná, né? É. É bem diferente. É de Ituba? Ah, não sabia. É, Ituba e Isa. Sabia não. Mas aqui ó, temos um adendo aqui ó. Tutti Frutti é um confeite colorido contendo várias frutas picadas geralmente cristalizadas ou na aroma artificial ou natural simulado sabor combinado de muitas frutas diferentes. É mais notável que nos países ocidentais fora da Itália, sob uma forma de sorvete. Tute Frutti. Tute Frutti é um sabor. Tute Frutti é uma bagunceira. Um monte de fruta. Mistureba. 10! Oh, você deu 9? Oh! Ele gostou! Ele gostou! Não gosta muito de Guaraná. Agora temos... Todinho. Todinho é daqui? Não tem todinho lá? Não tem todinho lá no país deles? Não tem todinho? Não tem todinho? Ela disse... Leite com chocolate? Não. Por que você não diz de milho e chocolate? É chocolate não, não de milho e chocolate. Achocolatado. Não, não! Não eu vou falar de jeito nenhum. Mas isso parece luro. Milho e chocolate, não. É chocolate e milho. Não, não chocolate. É chocolate e milho. É chocolate e milho. Eu sei que na Coreia vocês tem muitas diferenças da Coreia sabem que a gente tem um confeite. Ah, todinho. Pronto, já acabou. Todinho. Dali, todinho, todinho gordo. 10 de 10, não tem conta. Eu não gosto, mano. Nossa, muito bom. Eu não sei o que aconteceu, acho que eles mudaram a receita. Lembro, eu nunca bebi. Não, mas tem a cara do todinho. Não tem a cara do todinho? Tem exatamente esse sabor, ele falou. Ok, então eu estou feliz. Então, mas... Ele gostou, finalmente gostou de um. É um 10. Boa, todinho gordo. Ele gostou. Eu não consigo beber tudo, não. Aí, ó. Acho que eu estou tipo ele. Mas, leve em consideração o tanto de guaraná que esse menino tomou também, né? Ele tomou tanto. Tem que dar uma consideração disso aí também. Misturar guaraná com todinho. Tá cheio de flatulências por causa do gás. É, lógico. Quem me deu o café e a cachaça foi o pessoal do Ipanema Grill, que é lá de Singchon. Eles são restaurantes brasileiros que ficam aqui em Seul. Eles não estão entendendo nada. Melody? Melody? O inglês é... E o coreano é assim, e o português tem que... Ok, então nós temos... Ninguém entendeu nada. Mas essa cachaça tá diferente da nossa. Mas é transparente, não é? Tá estranha, não tá? Será que é uma garrafa especial, sei lá? Será que é com limão? Sabe de uma boa noite. Brasileiros não gostam de café americano porque dizem que é só o ar. Mas eu não tomei esse café, não. Acho que eu nunca tomei. Eu nunca bebi café americano. É que esse é solúvel, né? Ah, esse é aquele que você estoura na água, mistura. É, esse é solúvel. Eu não gosto muito de café solúvel. Eu também não. Não querem açúcar? A gente bota açúcar. Tem gosto de Europa, ele falou. Ah, tá vendo? A gente aqui, rapaziada, toma um cafezinho europeu. Pode pôr leite. Quando eu bebia café solúvel, eu botava direto no leite. Mexia, ficava muito pronto. Eu quero ver a cara desse tomando cachaça. Eles não vão estar preparados, é um sucão. Eu quero saber quantos sucos. Ele colocou muito sucos. Ele colocou muito sucos. Eu dou 10. Eu acho que é maravilhoso. Eu dou 7. 7. 9. 9. 9. Enquanto eu estava tomando café, eu estava pesquisando sobre essa 51 branca, eu não achei. Então, agora é hora de beber. Yeah! Então, nós vamos beber uma bebida brasileira chamada caipirinha. Ah, mas é caipirinha? Caipirinha não tem erro. Caipirinha é feito com lima e cachaça. 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 Cachaça é um álcool brasileiro feito com açúcar. E esse aqui tem... 40%. Dá pegada, dá pegada. 40 dolar. Cachaça é muito difícil achar na Coreia, certo? Limão é difícil achar na Coreia? Não. Não passou. E é muito caro, certo? Então é por isso que eu tenho uma. Ela está na Coreia agora. Já tem lima aqui, mas as pessoas normalmente colocam mais lima. Ah, já está feita a caipirinha, viu o que eu falei? Ah, então esse aqui tem um já de caipirinha é feita. É só... Você pode beber. Sim. E o que você está colocando aqui? Ah! Nossa! O cheiro a essa hora contamina. Você é uma Coreia, você não pode fazer uma chave. Olha só. Uau, eu posso encerrar. Sim, eu posso encerrar. Eu posso encerrar. Sim, eu posso encerrar. Hum! Está bem. Está bem. Nossa, o cheiro de algo. Nossa, vai todo mundo sair bêbado. Você está tentando beber? O que é isso? A Midori acabou com a garrafa, mano. Oh, sim. Sim, sim. Sim, sim. E ela acabou com a garrafa. Eu odeio Soju. 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 Ele tem uma garrafa de Soju. Eu odeio Soju. Ai, voou nela. Ainda bem que não foi no hoje. Eu odeio Soju. 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 A outra que tava comendo gostou? Tem, parece um pouquinho de margarita. Eu acho mais doce que a margarita. Ah, mas lembra que ela pegou da garrafa pura ali, né? Sem açúcar. Boa bebida pro inverno. A gente bebe o tempo todo. Ela tá colocando mais limão. Meu vô acordava tomando isso aí. Olha lá, agora ela tá colocando açúcar. Você quer açúcar? Não, 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 não. Eu já tenho um, tipo, açúcar. Eu acho que com o gelo é melhor. É, você tem o gelo? Ah. Não tem gelo? Isso é bom, isso é bom. Muito bom. Mas é bom, é bom, rapaziada. Quer dizer, quanto sufrimento é maior de 18 anos, tá bom? E aí, qual que é a nota? E aí, qual que é a nota? 2017 era época da sarrada. E ela gostou, hein? Mano, ela tá bebendo tudo! Ela mandou pra dentro. É? Sim? Uau, incrível! Ih, vá, pô! Então? Eu dou isso, 7. Eu dou isso, 9. 9? Não, não precisa nem perguntar. Então, o que vocês acham das bebidas? Eu amo bebidas brasileiras. Eu acho que foi incrível. É bom, é bom, é bom. Aquela ali tá bêbada já. Nossa, ela é japonesa, né? Eles são mais sensíveis pro álcool, né? Os brasileiros não entendem isso. Eles pensam que isso é tipo, eu quero dinheiro. Ok, então... Ah, dinheiro? Dinheiro? Dinheiro! É verdade, a gente começou a fazer isso faz pouco tempo, né? Faz pouco tempo isso que o pessoal aprendeu. Por causa do Kpop a gente aprendeu. Só por causa do BTS. Não é o dinheiro. Mas manda o dinheiro também. Muito bom, adorei. Muito bom, deixa o like no vídeo. Deixa o like aqui. Rapaziada, você também pode deixar o like. Calma aí. Eu adorei. Se a gente reparar nas notas, acho que o que ganha é o Toddynho. Depois... Tubaína. Tubaína e 51. É... Foi isso mesmo. Foi isso, né? Ah, e o café, né? O café não... Ah, e o café tá ali também entre os quatro melhores que eles gostaram. É. Ou seja, tá uma boa média. Uma boa média. Eu acho que eu concordo. Concorda com os produtos mais bem variados? Concordo. Concordo também. Concordo bastante. Se eles discordam, deixa nos comentários. Mas deixa o like discordando também. Demorou? E o link tá não esquecendo o canal da Midori. Beijo.